Olá pessoal, meu nome é Michael Arce do Mundo da Gaita e vamos começar uma nova série de vídeos, um bate-papo sobre a gaita, sobre a música. O tema de hoje vai ser como estudar. Acompanhe. Uma coisa muito comum para qualquer instrumento e também para a gaita é o aluno comprar o seu instrumento, começar a estudar e desistir. Muitas vezes ele desiste não é só porque ele não está motivado, mas sim porque ele não conseguiu estudar ou se organizar da forma correta. Uma das grandes dificuldades é conseguir administrar o tempo que você tem e realmente estabelecer um objetivo. O aluno iniciante tem que conseguir fazer a primeira coisa, lógico, a embocadura. Parece trivial falar, mas às vezes a pessoa compra a gaita e vai logo querendo tocar uma música. Ele pode conseguir tocar essa primeira música? Talvez. Mas o melhor é ele fazer os exercícios preliminares, não é? Então, tem que buscar informação de como se faz a embocadura. Ah, eu vou escolher a embocadura de bico, eu faço a língua em cunha. Ah, vou fazer o tongue blocking. Tudo bem, você vai escolher uma dessas técnicas e vai começar o seu estudo. Eu aconselho o aluno iniciante a fazer a embocadura de bico. Eu e muitos professores achamos que é o melhor caminho, mas existem outros. Tudo bem. A partir daí, você vai ter esse estudo de técnica, de como fazer essa embocadura. E aí sim, desenvolver os primeiros exercícios em direção a fazer a escala de dó, por exemplo. Depois disso, lógico, escolher uma primeira música, uma música fácil, uma música que seja fácil de decorar e uma música pequena. As músicas folclóricas são muito boas para esse início. O tempo de estudo para o aluno iniciante é um tempo de estudo mínimo. É 10 minutos no máximo. 10 minutos por dia, 5 minutos para a técnica, os exercícios de embocadura, a escala e depois 5 minutos para a música. É pouco, parece pouco, mas no final de uma semana, provavelmente o aluno vai conseguir o objetivo de tocar aquela música e de executar aqueles primeiros movimentos de técnica. O segundo momento para o aluno de gaita diatônica é lógico, é o bemol. Então, você vai ter que se cercar de informação, quer dizer, ter realmente o conhecimento disponível ali, o material didático disponível, ou o professor, ou pela internet, ou você pode buscar aqui no Mundo da Gaita e organizar o seu tempo. Então, o estudo do bemol, somando-se o estudo das escalas, você vai escolher uma música agora, se o estudo agora é do bemol do 2, por exemplo, você pode encontrar uma música que tenha a utilização do bemol do 2. Então, você vai conjugar tudo isso, né? E, por último, o início do estudo da criatividade. É hora de você exercitar sua criatividade em direção da improvisação. Então, você vai procurar bases. Aqui, o Mundo da Gaita tem diversas bases para esse tipo de estudo. E, é lógico, entender o conceito da improvisação. Improvisação não é só tocar qualquer nota, sair jogando nota, não. Você tem um conceito, você tem uma forma. A improvisação é ligada à forma. Então, você vai ter que entender o que é improvisar, o que é o conceito da improvisação. Bom, esse estudo, para esse aluno que já faz o bemol, já pode ser um estudo maior. A embocadura já está mais resistente. Digamos que um estudo de 20 minutos para esse aluno é o suficiente. Então, é isso, pessoal. O estudo da Gaita é diversão. Você tem que organizar o seu estudo, ter a melhor informação disponível e dispor do seu tempo da melhor forma, da forma mais inteligente. E, com isso, você vai certamente atingir os seus objetivos. Curta e compartilhe o nosso canal no YouTube e o nosso perfil no Facebook. Um abraço e bom estudo. Tchau!